Olá pessoal, bem, hoje vou mostrar-vos como é que eu vou baralhar a planta, dirão que eu vou fazer em português, portanto cá está, vamos lá. Bem, eu começo por ligá-las as mãos com panos e com ligaduras, portanto, é aí, depois se quiserem eu posso fazer um vídeo a explicar como é que eu ligo, como é que eu faço exatamente, e como eu disse no outro vídeo, isto é praticar, 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 até sem ficar direitinho, portanto, é o segredo para ligar o óleo. Os cavalos, tudo o que tem tensões, é sempre da frente para trás, da perto, ou seja, ligar é exatamente igual, da frente. Bem, a seguir vou colocar as cloches, portanto, aqui será exatamente igual, o último vélo a peito da frente para trás, depois vou passar aqui às seteões dos dedos, eu gosto de colocá-las um bocadinho mais acima e depois cobrê-las para baixo, onde é só a minha maneira, perfeito. Tentem lá estar, não deixá-las muito apertadas, mas também não colgá-las, deixá-las ajustadas, que é o que queremos, depois vou passar aqui ao colador, vou colocar esta zona da fila que entra aqui bem atrás da mão, vou colocar esta proteção de dorso, eu uso esta de gel, e vou colocar esta de gel, e vou colocar esta de gel. Estas de gel são boas para o verão, porque não são quentes, com as de gel, e vou conseguir o gosto deste. Estão. Em seguida passando para o arraio, um calmo devagar, nas costas deles, para não os magoar, passar o arraio, com as de gel. Estão. Estão. E, de novo, que ajuste-se, puxando os banhos do avô para cima, para não ficar amassado o garoto. Confirmem sempre nos dois lados para ver que está tudo num sítio correio. Depois passo a filha, coloco sempre a filha primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo, mas é conforme vocês preferirem, porque normalmente do lado direito, quando as filhas só têm elástico do lado, do lado direito é onde não tem elástico, portanto acho que é mais fácil colocar o lado direito, que não tem elástico, e depois do lado esquerdo ajustar, porque o elástico vai ajudar a ajustar-nos com mais facilidade. Vou deixá-la bem solta, ela não vai ser montada, como é óbvio, mas por mar, meu Deus, sempre solta e só quando vou montar é que acabo de ajustar, acho que não é necessário estarem ajustados enquanto nós acabamos a cortar. e depois vou passar aqui ao peitoral. Eu, quando montava, eu montava praticamente tempo, é daquelas coisas que é sempre que vão usar para o afeio não descer, essencialmente com o peitoral com garrope baixo, tem tendência ao afeio que eu estou a ajustar para trás, é sempre bom, mesmo que os garrope baixo, eu acho que é sempre bom mesmo para o afeio não descer, porque acaba sempre de descer um bocado. E agora vou passar aqui à cabeçada. Começo por colocar sempre as rédeas no pescoço, depois independentemente do vosso cavalo, se quiserem podem colocar o cabeçado no pescoço, ou então não, é conforme vocês acharem que ele se comporta, mas eu posso aqui mostrar. muito bom, mais bom. Eu a louco. Eu posso escutar também? Um beijo. Com certeza muito. Um beijo. Com certeza muito. Eu estou no peito desse lado. Estou ao peito desse tanto. Estou no peito desse lado. Estou no peito desse lado. Não tem nada. Deve estar indo logo. Tem alguma coisa que eu acho passar aqui a ser sábado. Eu costumo pôr sempre a mão direita aqui em cima, ao pé do trupete, até agasal-se, até é mais jeito. Vou ficar aqui o dedo na boca, é a boca que é mais chata, há cavalos que abrem logo, não é esses cavalos, tenho mesmo que ter um dedo logo, tem alguma coisa aqui, é a chave do vento. Convém que não fiquem finas debaixo da chaceira, quando não trilhares o vento. Ainda vou prender aqui a chisbala. A chisbala é daquelas coisas que eu não porto amostrar muito, Convém que ela fica aqui nesta zona. E é só mesmo para irmos separar aqui para as zonas das pacedeiras, depois vou aprofundar. Então, é igual a chisbala. Também não acho que haja necessidade de a acertar muito. Pode haver um outro cavalo que precisa, mas eu acho que se nós pudermos tomar tudo mais no ideal, o mais solto para eles o melhor. Convém aqui a chisbala esteja sempre em frente. A chisbala esteja sempre em frente por dentro das pacedeiras do vidão, se querem sempre sem atenção. Está aqui. Então, depois, eu portar-se um barco de dinheiro. É uma coisa que também podem assustar só. Também está muito larga. Mas eu não consigo começar para lhe colocar, porque eles vão confortá-la mais. E, portanto, podem assustá-la mais para mim. Mas eles também vão formar completamente confortável para eles. E, portanto, eles precisariam de um barco. Então, é um barco de carça. E, portanto, é um barco de carça. para montar. Eu agora vou só mostrar detalhadamente as coisas. É para perceberem melhor como é que eu faço. Portanto. Bem, vou mostrar-vos aqui detalhadamente as coisinhas. Portanto, aqui temos as colostas. Assim. Apertar para fora. As ligaduras. Aqui as proteções. Depois o sudor. A proteção do torso. Ver sempre se está de dois lados igual. Para não estar só de um lado. Depois, aqui em baixo. A cilha. Eu tenho três pontas de cilha. No arreio. Mas eu não uso a primeira. Uso só as duas últimas. Mas isso é conforme vocês preferirem. A cilha convém passar sempre no primeiro espacinho. E não no segundo. No primeiro. Aqui. A cilha não. As pontas de cilha. Pronto. Aqui é o peitoral. Depois temos na cabeçada. Aqui esta zona. Sem crina. Depois aqui. A cisgola. Não muito apertada. Aqui, como eu estava a explicar. A focinheira. Por dentro. Da faceira do bridão. E aqui a socinheira. Sempre. Por baixo do bridão. E pronto. Temos o nosso cavalo pronto. Com tudo direitinho. Depois é só mesmo ajustarem. A cilha. Dos dois lados igual. Principalmente se for uma destas cilhas babete. Que é para a parte mais grossa ficar bem centrada. E baixar os estribos. Obviamente. E acho que é isso. Temos o nosso cavalinho pronto. Portanto. Espero que tenham gostado. Esse é um vídeo um bocadinho diferente. Também para vos mostrar mais detalhadamente. As coisinhas. Como é que eu faço. Espero que gostem. E... Sim. Tchau.